Praça da Cruz Vermelha, Douglas Magalhães. Praça Ranufo Prata, também conhecida como Praça da Cruz Vermelha, bairro Getúlio Vargas. Isso aqui está abandonado. Vamos mostrar o abandono que a praça se encontra. É uma lixeira, uma imensa lixeira, e isso há muito tempo, segundo os moradores, não se faz aqui coleta. E aqui em cima da praça se joga tudo. Pode ver aí, resto de material de construção, lixo, muito lixo, material de oficina, joga aqui também. Olha só como é que está a caçamba, vazia. Enquanto isso, o lixo está espalhado aqui. O lixo está espalhado, inclusive já queimaram o lixo aqui. A situação é essa. E aqui algumas pessoas, sem teto, que moram aqui, inclusive de uma cavalo, olha só. Já fizeram até uma horta aqui, né? As pessoas que moram aqui, já fizeram uma horta, tem até pimenta já, pimentão, né? E essas pessoas também fizeram barracos. Pessoas que não têm pra onde ir, infelizmente, têm que morar na rua. Aqui elas construíram barracos iguais a esse aqui. Olha só, moram famílias, né? Vocês podem ver, olha aí, a cozinha, aqui neste outro lado, também mais um barraco. No total são três, quatro barracos aqui na praça. Nós estamos registrando os barracos. E também a lixeira, que a praça está abandonada, completamente abandonada, pode ver. Uma praça pública, com esse montante de lixo em cima. Essa situação, sinceramente. E o pior, hein? Quem joga o lixo aí, não tem a consciência necessária de saber que existe essa caçamba aqui, que é para jogar lixo. Mas, no entanto, ela está vazia. Né? Vazia. Olha só a situação imundície, de um lado, de outro, local aqui onde andam crianças. Mas, infelizmente, a situação é essa. Esta é uma praça tradicional, fica aqui, em frente ao cemitério da Cruz Vermelha. Muitos conhecem essa praça, mas, infelizmente, outros já não sabem mais nem onde fica. E está aí a situação de abandono. O Cidade Alerta mostrando para o telespectador sergipano. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.